Moradores do bairro Santa Terezinha, aqui em Muriaé, entraram em contato com a TV Atividade. Eles reclamam de descaso em alguns pontos. Tem rua que o mato tomou conta. A situação na rua Genuíne Escoparo, no bairro Santa Terezinha, é preocupante. Segundo os moradores, esse terreno está abandonado há quase um ano. O mato alto é uma das preocupações para quem mora nas redondezas. Tem muita sujeira, muito bicho, pessoal entra, rato, barato. Até cobra, eu creio que deve ter aqui também. Porque os donos não procuram limpar nem nada, né? A gente está pedindo aí pela prefeitura para poder apoiar a gente nisso aí. E onde há mato alto, os problemas são os mesmos. Escorpião, cobra, barata e muito rato. Silvana é uma das moradoras mais antigas da rua. Ela conta que nunca viu tanto rato como vê agora. Além do mato, muito lixo e ratos, que é demais da conta. E eu acredito até que tem foco de dengue aqui nesse terreno. Os focos do mosquito Aedes aegypti também preocupam. Dezenas de moradores na rua tiveram dengue esse ano, inclusive a Silvana. Tive dengue da última vez que deu, que teve aquela epidemia, eu tive. E eu conheço pessoas que tiveram dengue também agora, dessa vez. O terreno tornou depósito de lixo. Até sofá é jogado no local. De acordo com os moradores, a prefeitura já foi comunicada, mas não foi tomada nenhuma providência. Já comunicamos, inclusive nós entramos em contato até com a Cristina. E até hoje, até então, no me apresado momento, não teve resultado. Nós tentamos entrar em contato com o dono do terreno, mas não conseguimos. O Densur, nós entramos em contato por telefone, mas não fomos atendidos.